Eu passei o faraó alto acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além Eu passei o faraó alto acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além E aí, mané, lembra de nós e pó? Eu lembro sim, ninguém me dava nada Esnobava, pisava em mim Comentava esse cara, tá com nada, é só mais um neguinho E aquele que falava, cala a boca, hoje trompa pra mim Meu bom, a vida é assim, né? Você colhe o que tu planta Isso pode ter certeza, conduzida a forma errada A colheita é impureza, é a lei da natureza Vitória pra quem mereça E olha só como eu tô bem Calma, vou passar minha receita Eu passei o faraó alto acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além Eu passei o faraó alto acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além É meu irmão, você pensa que tudo fica parado Mas o mundo não fica parado não Cada dia é uma luta, cada luta é uma vitória É só correr atrás, fé no pai que o inimigo cai Eu passei com o faraó alto acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além Eu passei com o faraó alto acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além Eu lembro sim, ninguém me dava nada Esnobava, pisava em mim Comentava esse cara, tá com nada É só mais um neguinho E aquele que falava, cala a boca Hoje trompa pra mim Meu bom, a vida é assim, né? Você colhe o que tu planta Isso pode ter certeza Conduziu da forma errada Acolhita é impureza É a lei da natureza Vitória pra quem mereça E olha só como eu tô bem Calma, vou passar minha receita Eu passei com o faraó alto acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além Eu passei com o faraó alto acelerando a X6 Pra demonstrar que o favelado tem vez Rezou pra não chegar, mas cheguei Eu lutei, conquistei, fui além E aê, aê, seca, solta, batida e de novo Vai lá E as meninas com pontinho na mente Cantar que é do gordin gostoso Ganho do gordo Nóis cria, eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas